Oi gente, tudo bem? Nós estamos aí no fim de outubro, né? E quem diria que eu estaria aqui trazendo pra vocês uma previsão de muito frio, principalmente aqui na região sul do país, né? Eu estou no Paraná e a gente vem acompanhando essas mudanças bruscas, né? Climáticas, porém, a gente estava passando por uma semana aí de muito sol, calor, e de repente vem aí uma previsão para até possíveis diadas. O Ronaldo Coutinho, engenheiro agrônomo, que vocês já conhecem, né? Já confiam na previsão, explicou pra gente um pouquinho sobre essa previsão de muito frio pra região sul. Aqui a queda absurda da temperatura, do dia 29 ao dia 7 de novembro, 10 dias, olha o frio. Nessa região aqui de 4 a 6 graus abaixo do normal, muito frio na Bolívia, Paraguai, Norte da Argentina, Uruguai, região sul, principalmente Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul e oeste de Minas, sul do Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E quando a gente pega aqui, ó, que é a excepcionalidade da onda de frio, nessa região aqui, ó, chega a ficar de 5 a 10 graus abaixo da média, principalmente nessas áreas mais claras do mapa. Aqui começa a esquentar na Argentina, mas pode ter geada no trigo aqui do Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, que tiver de produção, geadas fortes no Uruguai, geadas no sul do Brasil. O frio vai ser excepcional o do começo de novembro. Toda essa região aqui, ó, mais ou menos do Paraná, tá sujeito a geada, principalmente em Guarapuava-Palmas. No sudoeste do estado, Guarapuava-Palmas, Guarapuava-Sul do Paraná, pontuais negativos pode acontecer lá pelo dia 2, 3 e 4. Na região norte, se tiver geada, serão geadas pontuais. Alguma chance de geada aqui nessa parte do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, toda essa faixa aqui no sul de Minas. Alguns pontos aqui da Serra do Rio de Janeiro podem ter mínimas abaixo de 2, 4 graus. Capital São Paulo pode ter mínimas abaixo de 7, 9 graus no começo de novembro. Floripa pode quebrar um recorde de 111 anos, ficando abaixo de 9 graus. Curitiba pode ter geada com mínimas aí próximas de 0 a 3 graus na Grande Curitiba. Aqui na Serra Catarinense, toda essa região aqui de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, abaixo de 0. Geada negra no dia 1 e 2, geada branca no dia 2, geada forte dia 2, 3, 4 e 5, pegando toda essa região aqui com risco grande de danos. Grande parte do Rio Grande do Sul também sujeita a geada, inclusive na campanha. O pessoal que tem projeto de plantio de safra de verão, se der para segurar o plantio pelo menos até quinta ou sexta-feira, para quê? Para que a planta não nasça, não fique acima do solo antes do dia 5. Que ela fique acima do solo lá pelo dia 6, 7 ou 8 de novembro para frente. Por quê? Porque nas áreas do centro-sul do Paraná, grande parte de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, podem ter temperaturas próximas ou inferiores a zero a um nível do solo, aonde está a plantulazinha. Então, quando ela estiver querendo sair do solo, ela pode ser queimada pelo frio. Então, regiões que estão entre 400, 700, de 600 a 700 metros do centro-sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, estão riscos de hada. O frio começa no dia 31 e vai até o dia 7, 8 de novembro. Ele pode, inclusive, pegar a região amazônica, lá no Manaus, até próximo de Manaus, 70% do Amazonas, Acre, Rondônia, Peru, centro-sul da Colômbia, Bolívia. É uma onda de frio espetacular em termos de novembro, mas que pode trazer um prejuízo grande, especialmente aqui na fruticultura de Palmas, de Fraiborgo, Vacaria e a região da maçã e uva aqui em São Joaquim, na Serra Gaúcha. Hoje, temperaturas bem abaixo de zero podem acontecer na nossa área, trazendo prejuízo muito grande. Ela vai pegar bem numa fase crítica. Se vamos ter ou não neve, isso vai definir bem no evento. Hoje, daria para dizer que tem chance. Algo inusitado de falar em neve no sul do Brasil, em pleno 1º de novembro. Mas é um risco que tem. O detalhe se vai ou não vai ter, como vai ser, na previsão de sábado. O que dá para dizer é que está se desenhando um frio histórico para começo de novembro no centro-sul, centro-oeste e norte do Brasil. Algo que nunca não se tem nenhum registro de um frio tão forte e abrangente como esse. E nisso tudo, nessas mudanças, a gente sabe que a Laninha tem culpa no cartório com relação a isso. Pois é, e o Ronaldo Coutinho também explica para a gente o que a Laninha tem a ver com toda essa mudança climática. Isso, consequência da Laninha, oscilação normal do clima, as variações normais, que de tempos em tempos tu tens eventos severos, seja para o calor, para o frio, para a seca, para a chuva. O pessoal vai dizer que é mudança climática. Não, não prove que é mudança climática. Não, isso aqui se chama variabilidade do clima. Se isso se repetir por anos a fio, de maneira mais seguida, aí tu começa a pensar. Qual é uma coisa que pode, talvez, repetir daqui a 50 ou 100 anos? Passa a ser a variabilidade do clima, que são fenômenos que acontecem. De tempos em tempos tu tens fenômenos adversos, bem violentos, seja para o calor ou para o frio. Então, se fosse oportunista, dizia que eram mudanças climáticas. Então, aqui nós temos o quê? Continua com chuva mais regular aqui no Brasil Central e regular aqui no Centro-Sul. Como aqui pega até janeiro, entre janeiro e fevereiro, começa a ter uma mudança. Talvez haja alguns períodos de chuva. Então, o período mais perigoso para o sul vai ser final de outubro e, principalmente, novembro, dezembro, começo de janeiro. E aí vai se definir. Onde é o período que tem mais chance de a gente ter problemas com falta de chuva na hora certa e frio na hora errada. E depois, entre janeiro e fevereiro, alguns episódios de frio também. Continua irregular a chuva, mas vamos dizer assim, um pouco menos intenso. E lá para o norte, alguns períodos de veranico vai ter também na metade oeste de Mato Grosso, sul, sul do Goiás. São Paulo continua também com uma situação complicada. Principalmente aquele pedacinho do centro-norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e leste de Mato Grosso. Parece que tem um tampão ali em cima. Ali ainda continua irregular, dá uma melhorada, mas continua problemático. As chuvas abaixo do normal, até próxima metade de novembro, ainda pode pegar o Triângulo Mineiro, o café no sul de Minas e parte de São Paulo. Então, Mato Grosso do Sul, São Paulo, para baixo, problemas com muita irregularidade de chuva. Para cima, períodos de chuva excessiva, com alguns intervalos de veranico, que é até bem-vindo, dependendo das circunstâncias. O pessoal pergunta, vai chover que nem ano passado na Bahia? Não, não acredito exatamente igual ao ano passado. Pode ser que um ou outro ponto tenha problema, mas não de maneira tão abrangente como foi. Tem risco? Tem, mas é baixo. Quando chega aqui, nessa outra parte, janeiro, fevereiro, março, continuamos com laninha fraca, moderada, e aqui começa a voltar um padrão mais normal, um pouquinho quente. Então, outro problema também que eu vejo muito sério é a Argentina. A safra da Argentina corre um sério risco de começar muito mal. Agora tem o risco de geada no trigo argentino, que pode dar um bom baque na produção que tiver suscetível à geada. Isso provavelmente, ali, talvez pelo dia 31, 1º e 2º de novembro, aquilo que a gente tinha falado um tempinho atrás, que teríamos problemas com geada também do trigo argentino. E quem plantou mais cedo no centro-norte da Argentina também pode ter geada com potencial de danos, assim como no sul do Paraguai. Então, Argentina, sul do Paraguai, região sul e Uruguai são regiões que terão problemas com muita irregularidade na chuva e problemas com temperaturas baixas agora e até calor também. Os extremos na Argentina vão ser bem acentuados, ora pisando na brasa, ora pisando no gelo. No sul do Brasil, principalmente o oeste do Rio Grande do Sul. Em fevereiro, janeiro, fevereiro, março, então nós temos a irregularidade na chuva, talvez não tão acentuado, e uma situação boa para o Nordeste, a região do Sudeste e a área do Centro-Oeste. Pois é, gente, essa mudança climática toda, a possibilidade de geada, tem trazido preocupação aos produtores. A gente vem trazendo reportagens mostrando isso no Portal Soagro, porque realmente uma geada agora pode prejudicar as lavouras. Mas a gente vai acompanhando toda essa situação e vamos trazendo as novidades para vocês. Bom, gente, é isso, mais um vídeo aqui no canal do Portal Soagro. Eu espero que vocês já sejam inscritos, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!